Quem acredita que o processo não mata e levanta a mão? Tudo tem propósito de Deus Talvez isso que você esteja passando seja difícil Mas Deus tem um propósito disso Escuta Eu estou te ouvindo Sei que às vezes parece que não Mas eu estou te ouvindo Você está guardado na palma da minha mão Estou contigo Você nunca esteve sozinho Com vocês, Maria Marçal Estou aqui Conheço até suas guerras passadas Batalhas que já foram enfrentadas Você é mais forte do que imaginava Maria! Não tenha calma Esse deserto não vai te matar Outros piores você conseguiu passar Você vai chegar Eu quero te fazer mais forte Toda essa dor não é pra morte Eu quero te fazer vencer Eu vou te fazer romper Eu quero te fazer mais forte Toda essa dor não é pra morte Eu quero te fazer vencer Eu vou te fazer romper Só quem está acordado Joga a mão pro céu E adora o Senhor Vamos, Paulinho! Estou aqui Conheço até suas guerras passadas Batalhas que já foram enfrentadas Você é mais forte do que imaginava Mantenha calma Esse deserto não vai te matar Outros piores você conseguiu passar Você vai chegar Eu quero te fazer mais forte Toda essa dor não é pra morte Eu quero te fazer vencer Eu quero te fazer vencer Eu vou te fazer romper Canta, igreja, vai! Eu quero te fazer mais forte Toda essa dor não é pra morte Eu quero te fazer vencer Eu vou te fazer vencer Eu sei, eu sei Sei que tá difícil e complicado suportar Mas, meu filho, por favor, não pare de remar Você vai chegar Você vai chegar Sei que tá difícil e complicado suportar Mas, meu filho, por favor, não pare de remar Você vai chegar Você vai chegar Eu quero te fazer mais Toda essa dor não é pra morte Eu quero te fazer Você vai vencer Você vai vencer Isso que vai vencer Joga mais pro céu e diga, diga, diga Eu quero te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu quero 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 te fazer Mais forte Mas, meu filho, por favor, não Mais forte do que a dor Mais forte do que a tristeza Eu quero te fazer Eu quero te fazer Eu quero te fazer Quero te fazer mais forte, mais forte do que o processo Eu quero te fazer, mais forte do que a luta Eu quero te fazer, o propósito é maior do que o processo O propósito é maior do que o deserto Enquanto a gente adora, ele venceu Enquanto a gente adora, ele cura Esse processo não vai se matar Eu quero te fazer mais forte, mais forte do que a luta Eu quero te fazer mais forte, mais forte do que a luta Eu vou te fazer mais forte, mais forte do que a luta Eu quero te fazer mais forte, mais forte do que a luta Eu quero te fazer vencer Eu vou te fazer ouvir Aleluia! Eu vou te fazer ouvir Só quem vai romper a brilha porque adora o Senhor! Eu vou te fazer ouvir Eu vou te fazer ouvir